E hoje à tarde, um chuvão atingiu a cidade de Coronel Fabriciano, no Vale do Aço. Olha só como ficou a região central e o bairro Melo Viana. Avenidas e ruas debaixo d'água, condutores em aperto em muitos pontos da cidade, veículos quase que cobertos pela água suja e a enxurrada ameaçava entrar nas casas e nos estabelecimentos. E a previsão é mais chuva neste fim de semana e a Defesa Civil do município mantém alerta e ações preventivas. Existe a possibilidade de 250 milímetros de chuvas acumulados até domingo. Apesar do período chuvoso, a Defesa Civil de Coronel Fabriciano tem registrado ocorrências comuns, sem danos maiores. O trabalho de vistoria de áreas de risco já mapeados continua diariamente. Os leitos do Ribeirão Caladão e do Rio Piracicaba são monitorados 24 horas por dia e permanecem no nível de normalidade. Em caso de ocorrências, você pode ligar para o Corpo de Bombeiros. O telefone é o 193 ou a Defesa Civil de Coronel Fabriciano, DDD 31-3406-7352.